Vamos dar uma olhada na moda dos pequenos aqui na Tailândia, gente. Tá tudo na promoção. Mas não é por isso que a gente não vai olhar as tendencinhas, as pequenas tendências, não é mesmo? A Denise t-shirt, meus amigos, olha o tamanhico. Tamanho 2, tem tamanho meio, 1,5, 690. Olha que lindo. Todos os shortinhos pequeninicos para as garotas e para os garotos. Gente, eu acho lindo uma camisa de linho para crianças. Dá uma olhada nessa. É tipo um tecido super natural e aí tem nesse tom bem begezinho. Que lindo que fica, né? Depois tem as estampas assim, ó, estampadinhos também. Tricôs, listras. Olha que linda essa, gente, super adulta. Essa camisa florida. Dá uma olhada nessa. Gente, eu ficaria horas aqui olhando. Olha só a quantidade de camisas lindas. Uau. Um lentonzinho, todos eles com um punho. Todos eles assim, ó, que dá para prender. Acho lindo assim, olha, gente, qual a diferença. Eu acho que fica muito mais chique, né? É uma calça assim lisinha do que estampa. Eu sou um pouco contra a estampa. Olha, olha essa calça, gente. Parece a calça de meditação. 690. Gente, isso aqui é a calça de meditação de bebê. Nossa, que lindo. As calças que eles usam aqui na Tailândia. Depois tem, ó, aqui, ó. Bebezicos. 390, uma calça de tricô pequenininha. Estampinha. Olha essa. Meio tipo, também desse tecido bem de pijaminha. 290. Gente, olha os calçados. Estou aqui na parte masculina, tá? Olha só que lindinha essa papetezinha. Um croquezinho pequenininho. Ai, está sem etiqueta de valor. Ele está 690. Olha que lindinho. Super levinho. E depois, ó, tudo para prender no pé, né? Se não cai fora. E olha só as padrilhas pequenininhas, olha. Linda. Depois tem um mínimo cassim. Muito bonitinho, olha. Olha esse vestidinho, amigas, com uma rosa. Que lindo. Ele está por 890. Olha que lindo esse vestidinho. Depois tem vestidinho de tricô. Olha só com detalhes que dá para fazer em casa. Colocar esse babadinho de crochê em cima do linho. Eu gosto que quando está tudo aqui na promoção, na Zara, a gente pode olhar todas as coleções, entende? Eles colocam tudo para fora. Tem esse aqui, ó, de crochê, que dá para as vós assistir a fazer, ó. Metade de crochê, tipo a blusinha. E aí com a saia. Saia de, ó, bonita, bonita. E depois aqui, ó, também manguinha bufante. Gente, eu estou olhando, estou de olho numa saia. Saia, tipo, de neoprene. Olha que linda. Ai, ela é, tipo, de jaqueta. Olha que linda. Isso aqui fica lindo com um conjuntinho de jaquetinha mesmo. Olha, com bolso. Super lindinha. Depois saia assim, olha. Com tecido de textura. Saia de tricô. Olha que linda essa, de coraçãozinha. Muito fofa. Tem toda uma coleção aqui de pijaminhas. E os calçados femininos, então, amigas. Temos sapatilhas de bailarinas. Olha que linda. Toda de Swarovski. Depois, assim, ó, de crochêzinho. Olha que linda essa. Ai, tem uma sapatilha preta bem chiquezinha aqui, olha. E sandalinha, assim, ó. Também com detalhes em crochê. Vou deixar a referência pra vocês. Essa aqui tá R$990. Era R$1490. Aí, depois, se vocês quiserem procurar, é só tirar um screenshot, tá? E aí, dá uma olhada depois. Eu acho tão lindo. E como fica um look empoderado, um look de jeans de criança, sabe? Mas tem que ser um jeans assim, olha. Confortávelzinho. Depois tem batinha, assim, ó, por R$590. Temos, assim, ó, R$590. Dá uma olhada. É tipo um... Com uma golinha, olha. Tem uma golinha bem molezinha. Uma blusinha, olha, com top preto. R$590. Batinha. Olha essa. Bem fininho. Tecido bem fininho. Amigas, olha que linda essa regatinha. Com uma golinha com babado. Super fofo, ó. R$590. Uau, muito fofinha. Depois, assim, olha, gente. Aplicação de flor, gente. Que lindo. Um tricôzinho com aplicação de flor, assim. Ele tá R$890. Que fofo. Se eu tô com vontade de dobrar, eu ia dobrar já. Aquela que trabalhei muito tempo como vendedora. Olhada nessa botinha. Ah, gente. Eu super usaria. Eu usaria uma bota preta e branca. Em só de promoção, vive a Zara Kids. Na continuação desse vídeo, vai ter coleção nova, sim. E se inscreve aqui no canal. Deixe teu like, teu comentário. Também me siga nas redes sociais, arroba Camila Grando. Toda semana tem dois vídeos com muita moda, tendência. Vlog de vida de modelo, vlog de viagem. Então continue assistindo esse vídeo que tá ababado. Um pouco da coleção nova aqui na Zara Kids. Tem essas bermudas. Nada de muito novo. R$1.090. Camiseta, camisetinhas estampadas, bermuda de moletom, camiseta preta básica. Nada de mais. Aqui para os maiorzinhos. Tem bastante coisa estampada, viu? Camisetas. Elas estão por R$250. Estão bem baratinhas. Comparando pelo valor da Zara, né, gente? Estou falando porque... Ó, umas camisetas de meme. I'm just having the best time. Eu estou tendo o meu melhor momento. Camisas de linho. Esse aqui, ó. Que bonitinho. Uma camisa de linho com capuz. Bem bonitinha. Eu amo, né? Um estilo mais homenzinho. Todos os estilos aqui de bonazinhos para vocês. Olha, esse é meio de feltro, assim. Bem quentinho. Ele tá R$350. Depois todos os chapéus estampados. Tem chapéu jeans. Pijamicas. Será que as cuequinhas estão na promoção? R$390, ó. Vale a pena. Quer dizer, né? Estou falando do preço da Zara. Que bonita essa camisa. Com um coletinho transparente por cima. R$850. Sainha de pregas. Será que tem balonê aqui? Eu não sei. Uns conjuntinhos, tipo a calça. Com a blusa. Bem borruchique, infantil, assim. Também coletinho de tricô. Super bonitinho. As saias. Não sei se tem saia balonê. Vamos ver se a gente acha. Esse aqui é um tecido bem viscolaicra. Bem viscose. Camisa social. Olha as camisas. Ai, acho muito bonitinho essas camisas. Borruchique, infantil, ó. E como no adulto tem toda a coleção de oncinha. De verdade, temos. E essa não tá na promoção, ó. Tá R$690. Um vestidinho, assim. Olha, com topinhos. Bem bonitinho. E depois tem assim, olha. Com uma camisetinha por baixo. E é junto, tá? Isso aqui vem junto. Depois tem, ó. Outro tipo de vestido com lacinho. Dá uma olhada na sainha. Que bonitinha. E, gente, como na coleção adulta tem vários tops, aqui também tem. Clássico. Olha essa regatinha de ribana. Que bonitinha, infantil. Com a calça. Ou é uma bermuda. Essa aqui é coleção nova, tá? Uma bermudinha, olha. Bem confortável em jeans. E tem a calça também, olha. Na nova coleção feminina também tem esse tom de verde, olha. Uma proposta de look de conjuntinho, assim. Com óculos de sol. Uma camisa. Bem basiquinha. Aqui tem a sapatilha de bailarina, olha. Igual o das mulheres. Bem molinha, olha. Ela tá R$990. Olha os casacos de inverno que tem aqui. Olha esse de pele que lindo. Forradinha, gente. Todo, ai gente, eu amo a saudade do inverno, viu? E aqui, ó. Não tem blazer, sabe? Não achei blazer aqui. Os acessórios pra cabelo. E dá uma olhada a sapatilha de bailarina transparente, que eu já falei em vários vídeos meus. Inclusive tem um só com tour de calçado da Zara. Com todos os calçados, acessórios e bolsas da Zara. Essa blusinha, gente. Dá uma olhada. Uma blusinha com... Com... Essa estampa bem bonitinha. E ela tá com uma saia jeans, olha. Tipo uma saia jeans midi. Adorei esse lookzinho. Tem também rasteirinhas femininas. Num tamanho um pouquinho maior. Depois tem muito dourado. Eu já mostrei pra vocês um tour que tinha dourado, né? Tinha bastante. E dá uma olhada nesse xadrez, gente. Uma saia assim, ó. De babadinho xadrez. R$890. Calça cargo. Não, saia. Gente, eu vi uma saia ali que eu usaria. E olha essa bermuda. É maiorzinha, olha. R$890. Bastante babadinhos. Olha esse top vermelho. Tecido delicadinho. Olha que bonitinha essa saia. Adorei, ó. R$890. Ela é tamanho de 6 ao 14. Muito bonitinha. É uma saia que dá pra usar super no inverno também, no verão. Não, tem tipo uns mini shorts aqui para bebês, gente. Olha só o tamanho do short na coleção nova, tá? É tipo um shortinho brasileirado. É que é uma sainha, olha. Toda de botões. Muito pequenininha. Olha que linda. Tamanho 2. As calças femininas aqui, infantis e masculinas, na realidade, elas estão R$690, R$790. Dá uma olhada. Calças mais retinhas, justinhas. Esse é o valor das calças. E depois as de moletom, R$490. Olha essa cargo de moletom que bonita. Super bonitinha. R$690. Super confortável. E estilosa, olha. Eu sou muito mais a favor de uma calça assim do que a sainha estampada. Não dá mais diferença? Comenta aí qual que vocês acham. Qual que é a favorita de vocês? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa teu like, teu comentário. Se inscreve no canal. Comenta aqui outras lojas que você gostaria de ver aqui no canal. Que toda semana tem dois vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau.